Saudação a Bombonjira Bombonjira, Jago, com foguê Bom pãojira, Jago, com jantz Bombonjira, Jago, com foguê Bombonjira, Jago, com foguê Ai, ai, ai A noyê, a noyê 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 Música Saudação a Pemba O que Pemba, o que Pemba, o Isaac Assange, o Isaac Angola O que Pemba, o que Pemba, o Isaac Assange, o Isaac Angola O que Pemba, o que Pemba, o Isaac Assange, o Isaac Angola O que Pemba, o Isaac Assange, o Isaac Angola O que Pemba, o que Pemba, o Isaac Assange, o Isaac Angola O que Pemba, o que Pemba, o Isaac Assange, o Isaac Angola O que Pemba, o Isaac Assange, o Isaac Angola O que pê-pê, 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 o que pê-pê Música 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 Saudação Ogum Música Em português significa Pedindo paz, saúde, conforto, livrar de tudo das coisas do mundo Música 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 Saudação a Imanjá Em que se o anevovo a banto a ossa zaiá Quer dizer em português Santo fale para todos ouvirem 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 O Dóia, o Dóia, o Dóia, o Dóia E a mim O Dóia, o Dóia, o Dóia O Dóia, o Dóia, o Dóia Todo inacusto O Dóia, o Dóia, o Dóia, o Dóia E chorou 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 E chorou